Música Lembro que te vi caminhar E já vi um brilho no olhar E junto com o sorriso seu O seu olhar vem de encontro ao meu E o meu dia se fez mais feliz Mesmo sem você perto de mim Mesmo longe de mim Eu fico o tempo todo a imaginar O que fazer quando te encontrar Mas se eu fizer o que vai dizer Será que é capaz de me entender? Mesmo se não for eu vou tentar Vou fazer você reparar Por isso eu vim aqui te dizer Vem! E agora, o sorriso sai, sei que você chora E fica um cara só com todas as horas Reclama só o tempo que demora A do braço vem me demora Eu quero dar razão ao sentimento Mostrar que é lindo o que eu sinto por dentro Beleza essa que eu te canto agora A do braço vem me demora Eu penso estar vivendo uma ilusão Sem saber se me quero ou não Quem dera se a resposta fosse sim Mas acho que já nem liga pra mim Se for assim o meu coração Sofre só sem você em vão Bate mais triste então Mas ele ainda pode se alegrar Se de repente você reparar Que com você também aconteceu Que sente amor tão grande quanto o meu Abra os olhos veja quem te adora E sonha com você no mundo afora E volta só pra dizer Me demora Mas quando eu saio sei que você chora E fica um cara só com todas as horas Reclama só o tempo que demora Abre os braços vem me demora Eu quero dar razão ao sentimento Mostrar que é lindo o que eu sinto por dentro Beleza essa que eu te canto agora Vem, oh meu bem Não chore não Vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore não Vou cantar pra você Fuma, fuma, fuma Olha de bananeira Fuma na boa só de brincadeira Fuma, fuma, fuma Olha de bananeira Fuma na boa só de brincadeira Baby, don't worry about a thing Does every little thing wanna be alright? Baby, don't worry about a thing Does every little thing Dessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera Um amor que venha pra somar Pra contentar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar O nosso santo bateu, bateu O amor da sua vida sou eu, sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar O beija-flor que trouxe meu amor O oi foi embora Olha só como é lindo meu amor Estou feliz agora O beija-flor que trouxe meu amor Voou e foi embora Olha só como é lindo meu amor Estou feliz agora Me namora Pois quando eu saio sei que você estoura E fica em casa só por tão das horas Reclama só o tempo que demora Abre os braços, vem me namora Eu quero dar razão ao sentimento Mostra que é lindo o que eu sinto por dentro Beleza essa que eu te canto agora Abre os braços, vem me namora Maravilha Maravilha A mistura, a mistura do outro lado